Apresentamos o K50, o novo multiuso da COBE. Ele limpa, protege, desoxida e lubrifica. É um micro óleo multiuso com ações antioxidantes e desengripantes. Repele a umidade e age como um anticorrosivo, além de possuir válvula de 360 graus, podendo ser utilizado em qualquer ângulo. Possui múltiplas aplicações. Pode ser aplicado nos segmentos automotivo, industrial, doméstico, náutico, entre outros. Mais um produto pensado, desenvolvido e produzido com a qualidade COBE. Acesse www.coube.com.br e conheça mais sobre o novo multiuso K50. Acesse www.coube.com.br e conheça mais sobre o nosso site. Acesse www.coube.com.br e conheça mais sobre o nosso site.